A equipe A equipe da Delegacia de Polícia Civil de TAPES recuperou no final da tarde dessa terça-feira, 2 de agosto, um dos veículos roubados na semana passada de um empresário. O Toyota Corolla Cinza foi localizado abandonado com um tanque cheio em uma mata na localidade do Bom Recreio, no interior de Sertão Santana. A operação contou com o apoio da Brigada Militar de Sertão Santana. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil segue nas buscas ao outro veículo, uma caminhonete montana e aos criminosos. O veículo foi devolvido ao proprietário. Legenda Adriana Zanotto